Bom, vamos começar. Uruguai, pra quem não sabe, a principal cidade, a capital principal cidade turística é Montevideo. Montevideo é uma das cidades mais baratas de lá pra você visitar. É um lugar bem fácil o acesso, tá, gente? Como Uruguai tá perto do Brasil, acaba barateando um pouco a passagem aérea, os custos aí de transporte. Então, Uruguai é um dos destinos mais baratos pros brasileiros, sim, junto com Argentina, Chile e Colômbia. E aí a gente vai considerar o que nesse vídeo? Uma viagem de 6 dias, que é a média que a maioria das pessoas fazem, são 5 diárias, tá? Então são 6 dias, a gente pegou aqui do dia 1 ao dia 6 de novembro, são 5 diárias, 6 dias. E só pra vocês entenderem também, uma coisa que influencia muito no custo da viagem é a temporada. Se você vai num mês que muita gente viaja pra lá, pouca gente viaja, isso muda muito. Por exemplo, o mês de alta temporada lá, é, começa em outubro e vai até fevereiro, março, que é o verão. Como Uruguai, as principais cidades ali, Montevideo, Punta del Leste, Punta del Diablo, estão todos ali no litoral. O estilo de viagem lá pelo Uruguai é um pouco mais praia, é um pouco litoral. Então todo mundo quer ir pra lá no verão. Se você for nesses meses, vai ser um pouquinho mais caro. Se você for no inverno, vai ser bem mais barato, mas você não consegue aproveitar tanta coisa. Mas é legal também, a gente já foi no inverno, barateia muito. Pra quem quer uma viagem econômica, tenta os outros meses. Mas o legal mesmo é de outubro até fevereiro. Então aqui na nossa planilha, nesse vídeo, a gente vai considerar do dia 1 ao dia 6 de novembro. Que já é um mês muito bom, um clima gostoso, quente. Ainda não é aquele pico de dezembro e janeiro, que é o pico de gente que vai pra lá, é nas férias escolares. Então a gente vai considerar essa data. Então são 6 dias e todos os custos que a gente colocar aqui é pra uma pessoa, tá gente? Uma, a pergunta que eu mais recebo no Instagram, aqui embaixo no YouTube é Mas esse custo é pra quantas pessoas? Uma, duas? É pra uma, tá? A gente calculou tudo, uma viagem em casal, mas a gente dividiu por dois os custos pra mostrar. Nessa planilha, o custo pra uma pessoa. Se você vai viajar em 3, você multiplica por 3. Se você viaja em 4 e assim por diante. E o roteiro, a maioria das pessoas acabam fazendo Montevidéu e também Punta del Oeste. Que é lindo, vale super a pena, é bem mais praia, é bem gostoso. Tem também Colônia do Sacramento, que é uma cidadezinha turística. Mas eu não vou incluir aqui, tá gente? Porque as pessoas costumam ir, mas não tanto, tá? O principal é Montevidéu. Então a gente vai considerar 3 diárias lá e 2 diárias em Punta del Oeste. Então pra começar, nessa tabelinha a gente vai colocar dois perfis. O perfil econômico e o perfil conforto. O perfil econômico é aquela pessoa que quer economizar muito, ao máximo. E o perfil conforto é aquela pessoa que quer gastar um pouquinho mais e ter um pouco mais de conforto. Pegar um hotelzinho mais legal, fazer um passeio mais bacana. Aí já consegue ter uma noção melhor aí dos dois estilos de viagem. Então vamos lá. Começando pela documentação, você não vai ter gasto nem com passaporte, nem com visto. Porque pra lá não precisa, tá gente? Só precisa ter o seu RG emitido em no máximo 10 anos. Se o seu foi emitido há 15 anos atrás, você só renova, é rapidinho, tá? Mas só com RG você já entra lá. Não precisa gastar nada com documentação. Primeiro item, que hoje tá um pouco mais salgado, é a passagem aérea. A passagem aérea, na verdade, gente, ela é bem perto, tá? Os voos, pra vocês terem uma noção, saindo de Guarulhos, que foi os que eu fiz a pesquisa, dá 2 horas e 40. Então é um destino perto do Brasil. Mas o que acontece? Depois da pandemia, deu uma bagunçada, o dólar também disparou, então as passagens estão muito mais caras do que eram antes. Pesquisando aqui nessa data que eu falei, de 1 a 6 de setembro, a gente achou os voos por R$ 1.500, tá? Voo direto, tem pela Latam, pela Gol, pesquise em todas. A dica é ir pesquisando em todas e ver qual tem a mais barata. Mas tá dando R$ 1.500, a passagem mais barata que a gente achou. Há um ano e meio, dois anos atrás, a gente achava passagem por R$ 700,00, R$ 800,00 para as promoções legais. Hoje a gente pesquisou esse ano inteiro e realmente tá puxado. Mas é aqui pra vocês terem uma noção. Dá pra achar um pouquinho mais barato, dá pra ir por milha. Se você ainda não sabe, vê nossos vídeos de como acumular muitas milhas, tá muito bacana. A gente ensina você a acumular milha em um aninho e meio, até dependendo do seu gasto com o cartão de crédito em um ano, talvez você consiga uma passagem pra lá por milhas. Aí você já mata esse custo. Mas vamos manter aqui então, R$ 1.500,00 nas duas colunas. Tem uma opção que barateia muito, que é ir de carro pro Uruguai. Como o Uruguai tá ali no sul do Brasil, ele tá embaixo do sul do Brasil. Quem mora pro sul acaba ficando muito próximo. Se você mora pro sul e consegue ir com o seu carro, já barateia demais. Porque o custo da passagem ele some. Já é uma bela de uma economia. Mas pra quem mora lá pra cima, que a maioria dos turistas acabam indo com o voo. Não tem jeito. Então eu vou manter aqui, mas se você pode ir de carro, melhor ainda já tira esse custo. Agora vamos pro hotel. O hotel aqui, vamos considerar as três diárias em Montevidéu. O que acontece, Montevidéu tem duas áreas, tá gente? Eu não vou entrar muito no detalhe. Tem o vídeo de onde ficar em Montevidéu que eu explico direitinho todas essas áreas. Mas tem duas. Tem o centro e tem Punta Carretas. Eles são meio próximos. O centro é um pouquinho mais barato, tá gente? Tem as principais atrações que estão lá, os pontos turísticos. Não precisa ser um lugar mais deserto à noite. Os hotéis são mais antigos. E Punta Carretas é um lugar bem mais bonito, bem mais gostoso de ficar. Então a gente vai considerar aqui na planilha do econômico. A gente calcula aqui R$250,00 por pessoa. Esses três dias em Montevidéu, num hotel no centro. Um hotel baratinho. Esse aí que vocês estão vendo a foto. Que é um hotel bem bacana. A gente conheceu ele. É um hotel muito simples, tá gente? Mas é pra quem quer economizar. Ele é muito bem localizado. Você não vai gastar muito com transporte. Tá tudo lá perto. Então esse é o preço por pessoa. E a gente vai colocar aqui na planilha do conforto. R$600,00 pra essas três diárias por pessoa. Um hotel bem legal. Que foi o que a gente ficou. Vocês estão vendo aí na foto. É um hotel bem bacana. Bem limpinho. Gostoso. É perto também do centro. Mas ele tá numa região mais gostosa. Que a gente acha melhor pra se hospedar. E é um hotel bem com nível mais legal. Então a gente vai por esses dois. Mas pesquisa aí. Que sempre varia muitos preços. Eu vou deixar aqui embaixo, gente. Um link personalizado que a gente montou. Do mapinha de Montevidéu. Já com os hotéis selecionados. Então abre ele. Joga a data da sua viagem. Você já consegue ver os hotéis com os preços. Na data que você vai viajar. Você já consegue ter uma noção melhor. E eu vou deixar também o link pra esses hotéis. Que eu tô citando aqui. Já joga também. Abre o link. Vê lá a data da sua viagem. Vê se o preço tá bom ou não tá. Porque varia muito. Então dá uma olhadinha. Você já consegue ter uma noção. De quanto vai custar a sua viagem. E agora indo pra hospedagem em Punta del Este. Que a gente vai ficar lá dois dias. Então são duas diárias. A gente colocou aqui 500 reais pro perfil econômico. E 1.500 reais pro perfil conforto. Lá varia muito os preços. Tem hotéis bem luxuosos. Tem hotéis bem baratos. A gente pegou dois aí na mesma localização. Mas a gente pegou um que é um pouquinho mais barato. Que muita gente se hospeda. E um outro que é um pouquinho mais legal. Que foi o que a gente ficou. Ele já tem um nível um pouco mais bacana. Tudo. Então dá uma olhada. Pesquisa. Eu vou deixar o link deles também. Mas é mais ou menos esse preço que você vai gastar por lá. Dá pra achar mais barato. Tá gente. Se você quiser um muito barato. Não se preocupar em nada. Com conforto. Com limpeza. Com atendimento. Você consegue achar mais barato. Mas esse é um preço aí pra você se basear. Ai gente. Qualquer dúvida de viagens que vocês tiverem. Pode mandar que a gente ajuda mesmo. É até mais fácil. Manda lá. Me adiciona nas redes sociais. O arroba pai Lorenzi. Me manda um direct. Que eu ajudo mesmo. E aproveita pra seguir a gente. Que a gente tá sempre viajando pelo mundo. Mostrando as viagens aí com as nossas pequenas. De uma forma bem bacana. E a nossa rotina aqui em Orlando. Que agora a gente tá vivendo aqui na cidade de Orlando. Nos Estados Unidos. E a gente posta tudo lá. Mostra como é a vida aqui. Os parques. Outlete. Comida. Tá bem bacana. E tem também o nosso novo canal. Aqui no YouTube. Da família Lorenzi. Coloca lá que tá bem legal. A gente também mostra toda a rotina. A gente tá filmando uns vídeos bem bacanas por aqui. Pra mostrar como é essa rotina americana. A cidade. Os parques. A gente aqui em casa. Então tá bem legal. Curte lá que vocês vão gostar. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links. Pra você planejar toda a sua viagem. Economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo. Dá aquela curtida. E se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado gente. A playlist com todos os outros vídeos desse destino. Pra você assistir. E o nosso outro canal. Pra você se inscrever. Que tem todas as dicas. De uma forma muito mais completa. É isso galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem.